Olá, eu me chamo Geórgia Alves, sou jornalista e escritora, falo aqui de Recife, Pernambuco, direto para o Conexões Atlânticas, onde estarei mediando a convite de Adriana Meirink, dois encontros. O primeiro acontece no dia 27, a partir das 7 horas da noite, brasileiras, com Conceição Rodrigues, autora de Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, Eurido Navio, de Fiados na Esquina do Céu com o Inferno, Flávio Ricardo Vassoler, Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V e seu pai e Simone Paulino, que mais recentemente publicou o livro Abraços Negados em Retratos. Logo depois, a partir das 9 horas da noite no Brasil, estarei com Sidney Gericeas, autor de Noite em Clara, Uma Mulher em um Romance em Fragmentos, também Iaranda Barbosa, autora do romance Salomé e da coletânea de contos Artemis e as Vozes de Libertação. E ainda Jaqueline Fraga, que foi premiada recentemente por Negra Sou, a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho. Vamos falar sobre jornalismo literário, literatura de relato, humanidades. Vamos trazer aqui uma amostra do programa que é realizado através da plataforma da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Até lá, então. Tchau.